Música Fala galera da net, encalado falando, e ai pessoal, tudo bom? Episódio 52, menininho! Opa, esse aí, foram para os meus fundos, foi? LOL! Que é isso rapaz? Para com isso menino! Galera, é o seguinte, estamos aqui no episódio 52, tá? E eu li muitos comentários que vocês fizeram no episódio 51 Cara, brigadou! Vocês estão épicos, épicos, épicos Cara, a interação está muito legal, eu estou muito satisfeito e muito feliz Vamos deixar de choromelo, que vai ser mole e vamos para a nossa visão normal Antes de mais nada, para liberar espaço no inventário Vou botar aqui, eu vou passar do jetpack Olha só galera Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês o seguinte Ah, eu estava aqui no NEI Porque eu estava no meu, como é que se diz? Mundo de testes E por que eu estava no mundo de testes, menininho? Vou dizer a vocês por que E vocês vão saber agora Vou dar um pequeno corte aqui Enquanto nós vamos no meu mundo de testes Para vocês verem o que é que eu andei aprontando por lá Vamos lá galera! E aí E aí Tchau, tchau Tchau Então, vocês viram lá Vocês viram o que, porque é que eu ainda não quero fazer A bomba A bomba não, desculpem A usina nuclear É por esse motivo, eu ainda não cheguei Tem uma configuração pequena, mas eu queria fazer uma configuração Muito épica, muito poderosa O José, José Rob Jr Fez uma configuração hiper mega poderosa Mas também deu muito trabalho E eu vou ser sincero a vocês, eu achei ali Muito exagerado, por quê? Porque eu acho que a usina nuclear, ela é melhor ficar ligada constantemente Não a gente ficar tendo que ligar e desligar Ligar e desligar E aquela dele é tão hiper mega poderosa Que ele liga um pouquinho, já enche quase que As duas MFSUs Eu acho que não precisa disso, eu quero uma que mantenha Três MFSUs Enganchou, peraí Três MFSUs Completamente cheias E rodando, por exemplo, a minha A minha Máquina aqui de, como é que chama? Ô meu Deus Minha fabricadora de massa Aqui está, aqui está ela É isso aí Ó Isso aqui Caiu muita energia Por isso que eu desliguei ela aqui agora Mesmo com o gate eu desliguei E estou deixando aqui os geradores, ó Geltermais Carregarem ela aqui Tá certo, pessoal? Eu estou achando o seguinte, galera Pra ser bem sincero com vocês Deixa eu passar aqui pra explicar vocês melhor Eu estou achando o seguinte Eu estou achando Que a configuração que eu fiz aqui Tá certo Ela não está carregando com os Solar Panels Aqui embaixo Pra ser bem sincero com vocês Eu estou achando Que está apenas carregando Peraí, eu mando botar o porta-barrolo aqui Eu estou achando que está apenas carregando É... A lá de cima Tá certo? Eu estou com essa impressão Mas eu não vou mexer nisso aqui agora Até porque se eu conseguir deixar isso aqui funcionando, beleza Aqui vai ser uma excelente maneira de manter essa MFSU carregada Tá certo? Então deixa eles aí Trabalhando e gerando energia pra cá Sem choromeras e sem problemas Tá certo, pessoal? Galera Eu quero fazer aqui umas coisinhas antes Que eu estou precisando Eu estou precisando de upgrade É... Nas minhas coisas Então vamos lá O que é a primeira coisa que eu quero fazer pra vocês Vocês vão ver agora É a back... Pronto Está aqui, ó Aqui eu tenho essa aqui, ó É a Miner's Backpack A Digger's Backpack E a Forest Backpack Eu vou querer fazer uma Hunter's Backpack Tá certo? Mas eu quero fazer isso aqui, ó Eu quero pra Woven Miner's Backpack E como é que eu faço isso? Eu preciso de Woven Silk E de um diamante E como é que eu faço Woven Silk? Eu boto o Lan no meu Carpenter Beleza? O meu Carpenter está aqui Tech Items Não é isso? Ele aqui Carpenter Beleza Meu Carpenter E eu vou precisar de Lan Vou pegar aqui um stack de Lan Beleza Pronto O meu Carpenter Ele... Sim, deixa eu pegar aqui os motores Eu vou fazer isso de uma maneira Tá, galera? Improvisada Já divirto a vocês isso Tá certo? Eu não vou estar me preocupando aqui ainda Em deixar ele rodando Eu preciso instalar esse meu Terminionic Fabricator E o meu Carpenter em definitivo Mas não é agora que isso vai acontecer ainda Tá certo, galera? Por quê? Porque eu ainda estou vendo Eu preciso ter aqui Eita, fui no lugar errado Eu preciso ter aqui na minha base, na verdade Eu preciso ter melhores condições De que, Caladinho? De energia Porque, tipo Aqui eu estou unicamente com a energia do... Ah, Blue Electric Né? Do... Eu acho que é do... Essa Blue é do... Red Power, se eu não me engano E essa daqui Que é do Industrial Craft Se eu não me engano Eu posso ter enganado Se eu tiver, vocês falem no comentário Tá, galera? Eu estou com dúvida agora nisso Então eu deixei para um lugarzinho aqui Afastado Que não vá Se houver algum problema Me causar nenhum transtorno Para eu rapidamente Rápido Colocar aqui Vamos lá Vou colocar aqui Colocar aqui um desse E aí eu boto o Carpet E aí eu boto o Carpet aqui E aí rapidamente Rápido Eu já Boto ele para cá Então fica um aqui Um aqui E um em cima Pronto É... Agora vamos aos carvões Vamos lá Vou botar Um aqui Ai, caraca Está dando um lag Tenso aqui agora Um aqui Ah, é porque meu portal abriu Está vendo Chegando ali a query E está vendo Que fica piscando Rei em minimaps Está acontecendo isso Sempre que meu Que eu ativo Alguma coisa do portal Está certo? Aí dá esse lagzinho Beleza Todos já estão aí Agora deixa eu Fazer aqui Essa configuração Botar isso aqui E eu preciso de água também O Carpet só funciona com Ah, mas peraí Eu acho que eu tenho Um balde d'água aqui Tem, menininho Deixa eu pegar Esses quatro baldes aqui Deixa eu ver O que é que quatro baldes Vão fazer aqui E aí eu já resolvo Se eu vou precisar Pegar mais É, eu vou pegar Os outros dois também Eu vou usar Esses outros dois Estão aqui também Peraí Rapidamente, rápido E outra coisa Que eu vou precisar É de Headstone 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 Alavanca O que é que eu posso usar Eu posso usar Qualquer uma das duas coisas Eu tenho mais alavanca Então vamos pegar alavanca Uma Duas Três alavancas São mais que o suficiente Deixa elas aqui Pronto Deixa eu pegar Agora lá fora Olha, está vendo Fechou o negócio O lag melhorou E o rei minimap Já ficou normal Deixa eu ir aqui Peraí Que esses creepers Estão querendo me pegar Mas eu tenho água Aqui também Beleza Ih caracas Nada Vou entrar por aqui Vou entrar por cima Menininho Sou doido não Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Rápido Rápido Eita bug Danado Está muito bug Errado O meu acesso Aqui Eita Lugar errado Agora eu acho Que eu encho ele Todinho Olha ele Não disse Beleza Agora o que eu preciso Fazer É só botar Eita Nossa senhora E agora Não tem problema Pronto Já funciona Esses dois E funciona Esses dois Pronto Quatro motores Eu acho Que agora Não Ele não fez Por que será Peraí Está aqui Ah não Silk Wisp Carbo Terrado Aí eu vou Na centrifuge Nossa senhora Eu boto Silk Propolis E ele Produzir Uma Ah não Galera Desliga Desliga Eu pensando Eu pensando Que era Estrinha É não E eu preciso Nossa senhora Do céu Eu preciso Da centrifuge Eu preciso Da centrifuge Que também Está Não Aqui é Termionic Fabric Fabric Peraí Minha centrifuge Então é o que está lá Cadê Abelhas É o Aqui Vamos pegar aqui Trinta e dois Propolis E vamos lá Opa Melhorou Até Se fosse a centrifuge Melhor ainda É isso aqui É a centrifuge É isso aqui Então peraí Deixa eu Botar Isso aqui Aproveitar Que a gente está aqui Deixa eu Pegar aqui As coisinhas Deixa eu Dar uma mexida Aqui nas abelhas A galera Estava perguntando Caladinho Meu filho As abelhas É galera Deu uma paradinha Nas abelhas Mas eu vou voltar As abelhas Eu É uma É um mod Que eu gosto Bastante Eu não gostava Vou ser bem sério A vocês Quando eu comecei a assistir vídeos Eu digo Que saco essas abelhas Negócio chato Mas achei Confesso a vocês Que depois Que eu aprendi A mexer um pouquinho Achei bem interessante E eu aprendi A mexer bem pouquinho Para ser sincero A vocês Deixa eu já Ir identificando Nós aqui Peraí Eu não estou nem Prechando muita atenção Agora Eu sei que já tem Um monte dessas Tá certo pessoal Essa é a verdade Eu sei disso Olha pra aí Já encheu o braú Pronto O que é que isso quer dizer Que é daqui Eu já não vou mais querer Ainda bem que não teve Pronto Ele está produzindo ali Já vai sair o primeiro Bom Fazer o seguinte galera Eu vou precisar disso aí Tem alguma coisa aqui fora Tem Deixa eu ir Craftar então as outras coisas E a gente já volta Já saiu um Deixa ele ir fazendo E eu já volto Ah não Peraí Toma Sério Sério Eu acho que Esse slime Está conseguindo ser Pior do que o Creeper Pior não Assim Mais chato E eles Spawnam muito Velho Ah Eles são muito chatos Sério Bom Deixa eu Guardar aqui Essas coisinhas Vamos lá E vamos fazer outras coisas Que a gente Que a gente quer fazer Deixa eu guardar aqui Logo isso que eu já achei É você 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 E você Lol Tem Wooden Pipe aqui Pronto Sim Vamos lá Quais são as outras coisas Que eu quero fazer Beleza É Cadê aqui É a Eu quero fazer a serra elétrica Aqui no caso Eu preciso de um chip Uma pilha E Cinco ferros refinados Então vamos lá Preciso de um chip De uma pilha E ferro refinado Certo A outra coisa que eu quero fazer É o Aquele negócio que coleta Como é que chama Coleta É Seiva Das árvores Eu acho que é Bom Aqui eu vou ter que procurar Então Pera aí Cadê ele Menino Não Não está aqui Não está aqui Ainda tem uma coisa que eu quero entrar Galera Que é essa questão do Forestry Do cruzamento De semente Sabe Que ele dá umas coisas muito legais Aqui está a minha Screwdriver É a Sonic Screwdriver Que também eu quero fazer Tá Deixa eu ver logo ela aqui É uma Um Ah tá É uma pilha dessa aí Beleza Beleza Essa aí já sei Essa vai ser fácil de fazer Nossa senhora Cadê Rapaz É muita coisa Galera Vocês estão vendo Como tem coisa Ainda que a gente Nem chegou perto De explorar Não é brincadeira Não Sério Isso é muito legal Esse portal Gan do pedestal Você deixa a arma do portal Em cima Direitinho Fica muito legal Ah Eu quero fazer Esse aqui Swift Wolf's Reining Gale Eu vou Inclusive Craftar Uma coisinha Já referente A isso aí É Galera Achei Aqui Isso aqui É o que A torneira de resina E aqui Enchado Não Enchado Eu quero a torneira de resina Beleza Então é só Mais uma pilha Mais um circuito E a torneira Beleza Então vamos pedir aqui Mais um circuito Mais uma pilha E eu tenho aqui Uma torneira Não tenho Pera aí Eu não estou achando Será que está aqui? Tá Beleza Então vamos lá Pronto Eu preciso disso 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 Eita Que danoso Me enganchou aqui Deixa eu pegar logo Um brass ingot Cadê brass Eu pego aqui Brass É Um desse aqui Um desse aqui E como é que eu faço A pilha mesmo? Aqui Essa bateria Ah São seis Nicolaits Um estanho E dois cobres Então são seis Nicolaits Nicolaits Cadê ele? Ali é prata Ali é prata Aqui é o aço Não Aqui é o bronze Não é bronze É cobre que eu preciso Pronto São dois Desse Um desse E eu não vi O Nicolaits Olha que interessante Eu estou muito cego O que é mais provável Vamos lá de novo Não tem Nicolaits Aí Não tem Nicolaits Aí Achei Nicolaits Dois Dois desse E dois desse Ok Vamos ver agora Se a gente faz logo Tudo que a gente quer fazer aqui Então menininhos Uma dessa Uma dessa Não Antes disso Eu tenho que fazer Minha pilha E a pilha É fácil Pronto Pilha feita Pilha Você E você Eu tenho a minha Sonic Screwdriver Beleza Próxima coisa Se eu não me engano É um desse aqui Um desse aqui E cinco aqui Um, dois, três, quatro, cinco E eu tenho a minha chainsaw E a outra Se eu não me engano É você Você E você E a minha torneira Beleza 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 Tranquilo mesmo E eu posso até fazer isso aqui Já deixar feito Sabia Sabe o que galera Que eu posso deixar feito Eu acho que estou fazendo errado Sabia Eu acho que é assim Deixa eu ver aqui Como é que eu faço A minha betbox Dessa Ah não Esquece Esquece Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Pois bem Vamos lá Alguma dessas coisas Eu vou carregar aqui A chainsaw Carrego aqui E outras não Outras eu carrego Cadê minha bolsa aqui É aqui Eu vou aqui Clico Botão direito Olha aí Ele vai transferir Para a minha sonic screwdriver Viu aí Opa Deu uma bebada Aqui louca Enquanto isso Deixei eu terminar De carregar aqui De novo Pronto A sonic screwdriver Já está carregada E eu tenho A screwdriver Zeradinha ali Ela fica para a emergência Deixa ela lá Pronto O motosserra está carregada E a minha torneira De resina elétrica Está carregada Também Isso aí Agora vamos aproveitar A gente está cheio de upgrade Cheio de upgrade Vamos aproveitar Vamos ver lá Como é que está então Espera aí Deixa eu pegar minha espadinha Que eu viajo mais rápido Assim Menininhos Vamos lá Vamos ver como é que está aqui Ah tem 5 já É porque já está Já está devagar O motor aqui né E o pior é que são 9 Para fazer um desses Galera Bom Deixa para lá Isso aí Eu vou fazer Quem sabe daqui Depois ele fica pronto Lá e tal Vamos ver Não sei Não sei Beleza Qual é a outra coisa Que eu quero fazer pessoal É o seguinte Certo Eu preciso resolver Essa questão Do nether Da minhas Da minhas Como é que chama Produção de lava Tá Definitivamente Então vamos lá Para isso Eu quero o meu Bottler Quero o meu Pitfire engine Quero meus Tanks Quero minha pump Meus Headstone engines Espera aí galera Eu estou esquecendo Alguma coisa Deixa eu ver Viu Projeto table Acho que eu não vou levar Não Certo É isso aí Acho que é isso aí É isso aí Beleza Deixa eu ver se está aqui dentro Tá Está aqui dentro Beleza Agora eu só preciso de cano Gourinho waterproof Transporte Vai por levar 64 Por via das dúvidas Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Meninos Deixa eu arrumar isso aqui Porque senão não vai dar não Fica você aqui Fica você aqui Fica você 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 Certo É Eu vou pegar esse Wooden Eu não tenho certeza Eu acho que não vou precisar não Mas eu vou pegar Esse golden também Eu não tenho certeza Mas eu acho que não vou precisar Bom Eu acho que é só isso aí Então pessoal Vamos lá É Opa Rapá Pronto É só isso aí Então galera Cinco segundinhos Eu vou lá pro neto E a gente Não Vamos lá No portal a gente Se despede Beleza Então vamos lá Vamos pro neto Galera Chegando no neto Vamos lá Eu tô tudo ok Tudo ok Pronto Agora eu preciso achar aqui Um bom local Aqui Aqui tá fantástico E tá perto de minha base Não tá Cadê minha base Tá Tá pertíssimo Pronto Então é aqui mesmo Que eu vou fazer Galera É o seguinte Eu vou puxar aqui Tá certo Quando tiver construído Eu volto Tá bom pessoal Eu vou puxar Daqui Daqui Tá certo Quando tiver construído Eu volto Galera Pessoal Mudei de ideia Eu vou voltar na base E vou fazer uma outra coisinha Que aqui no neto Vai ser fantástico pra mim Sabia Vamos lá Rapidinho aqui E a gente já volta Chegamos Não Pera aí Ai Que slime Do inferno Se eu não tiver Isso aqui Ai Tem demais Beleza Eu quero um desse aqui Vocês vão ver O que eu vou fazer agora Tá na hora Tá na hora Tá mais do que E pra que eu tô com isso aqui Na mão Rapaz Tá mais do que na hora De eu fazer isso Cadê ferro 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 Não Prata Eu não tenho ferro Comigo aqui Lol Caraca Como é que acontece Sem ferro Caladinho Meu filho Você tá louco Eu acho que eu tenho Um bocadinho de ferro Não é não Eu acho que eu tenho Um bocadinho Vou pegar oito aqui Separado Que eu quero ter minha Vamos lá Se eu não me engano É isso aqui que eu faço Não Não é isso que eu quero fazer não Ah O Iron Band E paguei Pra que você quer o Iron Band Caladinho Pra que você quer Pra que eu quero um Iron Band Vocês vão ver E aqui eu vou pra R Recipes Não Será que é assim que ele chama? É não Será que é assim que escreve? É não Meu Deus do céu O negócio é saber o nome dele Eu já esqueci Pera aí Deixa eu chegar lá pessoal Não Vamos lá Vamos lá Porque eu tô dando muito corte A esse vídeo E eu não quero dar corte No vídeo não Porque eu tô gravando Durante a semana E chegando em casa De noite e gravando O povo tá no outro dia Não corre corre de nada Porque eu quero manter vocês antenados E eu também relaxo Quando eu tô jogando Minecraft Eu tô falando muito rápido E muita coisa Balalalalala Tá bom chega Galado você já conseguiu a atenção Isso é muito bom Agora vai com calma Meu filho Tem tanta coisa Que eu quero fazer Meu Deus do céu Pera aí Pera aí Cadê ele? Eu acho que eu já passei Sabia? Passei Passei Não Passei Não Tava na página 50 Vamos lá Aqui É o Swift Wolf's Reading Rendingale E como é que eu faço isso? Ele não tá me mostrando Ah Tá aqui Eu preciso de 4 Dark Meadows Isso aqui E o Feather E pena E como é que eu faço isso aqui? São 8 E bloco de diamante Então eu preciso de 4 Nossa senhora Caraca Bom Como esse é o item Do Equivalent Exchange Eu vou fazer uma coisinha agora Certo? E o que é que você vai fazer Caladinho? Eu preciso arrumar Esse meu inventário Nossa senhora Pera aí Vamos guardar isso aqui Olha Você eu não vou usar agora Você eu não vou usar agora Pera aí galera Eu tô já me organizando aqui Calma Calma Você e você Essa alavanca Eu também não vou Esses ferros Não vou Isso aqui Fica aqui embaixo Sem problema Esse carvão Vem pra cá também Pronto Acho que agora Eu já consigo Já consigo produzir Alguma coisa Pera aí E esses canos Também vem pra cá Pronto Agora já dá Agora já dá Pra gente Iniciar aqui O que é que acontece Ctrl shift Você vem pra cá Ctrl shift Você vem pra cá Eu sei que eu tenho Galera Eu sei que eu tenho Aqui muito Eu tenho Eu sei disso Não precisa Precisa perrecer Aqui ó Eu tenho quase 12 stacks De diamantes Mas eu não quero usar não Esse é um equivalente Exchange E isso É permitido Eu não acho Overpower E eu vou fazer Tá aí ó Transformar tudo Sem diamante Eu tive que minerar Dei o trabalho Não coleta fácil assim Entendeu E Ah mas é rápido Tá aí Então quer dizer que só 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 é tranquilo Se eu ficar aqui Meia hora esperando acontecer Não Pra construir tudo isso aqui Eu lutei muito Eu tô no episódio 50 e tanto Então galera Tá aí Todos os stacks que eu tenho E vocês vão ver Eu acho que não vai dar Nenhum bloco de diamante Eu preciso de 4 blocos de diamantes Se eu pegar logo aqui o negócio São 8 vezes 4 Ai 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 8 vezes 4 dá Certo 32 Tá aí 8 vezes 4 Agora eu preciso de mais 8 É galera Eu preciso de mais 8 Pra uma coisa que eu vou fazer aqui Beleza Vamos ver quantos eu conseguir Eu já tenho 20 Tá Tá vendo 25 E não vai ser suficiente Tá vendo Vamos lá Vamos ver quantos eu preciso fazer Ok Então bloco de diamante Nossa aqui tem cara do inferno Então eu preciso de 1 2 3 4 5 Ó pra aí 5 blocos de diamante E dark mera 5 dark mera Beleza Agora eu preciso de pena Que eu tenho aqui São 4 penas Cadê ela aqui Ok Ok Então é As 4 aqui assim Você aqui E você E eu tenho aqui O meu Meniné Só tem um probleminha Pra isso funcionar Eu vou precisar Usar o meu Cadê ele aqui O meu client star Que eu pensei que estava aqui E ele deve estar E eu não estou vendo Será que eu botei aqui Não Aqui ele não está Então ele deveria estar aqui Ele deveria estar aqui Ele não está Onde é que está O meu client star Onde está O meu client star Galera Será que eu deixei aqui Não Aqui Não Aqui Não Por se não Eu tenho mais 10 10 Aqui Opa Aqui Não Sério Sério Não sei Onde é que está O meu client star Caraca Deixa eu achar aqui Eu já volto Pessoal Galera Eu não estou achando O meu client star E o que acontece Eu tenho uma A prova está aqui Está vendo aqui Que eu ensinei a fazer Eu tenho um client star E alguma coisa Aconteceu com o meu client star Gente Se eu não me engano Está certo Se eu não me engano Olha de novo Chegou a minha query Parou Chegou o carro de minha query Está nisso Ele estava aqui Sério Sério gente Eu já olhei 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 Todos os meus baús Todos os meus baús E não achei Meu client star Não achei Meu client star O que é que eu estou presumindo Está certo Pessoal Que eu perdi ele Em algum canto Está certo Enfim Então assim Eu vou fazer uma coisa agora Que não é o ideal Tá Não é o ideal Mas também Eu não vou chegar E usar cheat mode Para pegar isso Quer dizer Não é o ideal não Como eu já falei Na questão do equivalent exchange A gente usar isso aqui Não há problema nenhum Certo E se eu achar De novo ele Em algum outro canto Depois é só Eu Derreter ele E Tranquilo E eu revejo Meus diamantes E tal Sem problema Então eu vou Usar Uma dark Mera dessa E vou pegar Meu client star Tá bom É isso que eu vou fazer Cadê ele aqui Pronto Ainda ficou 40 mil Que eu vou rever Meus diamantes aqui Eu acho que ainda revejo Mais dois Vai Não disse Pronto Ainda é revi Cinco diamantes Reavi Beleza Agora deixa ele carregar Aqui Caraca Onde é que eu carrego Isso Aqui Nossa Vai levar muito tempo Ainda Peraí Cadê os cinco diamantes Voltar pra cá Menininha E vamos ver aqui Se eu consigo Pegar aqui Peguei um pouquinho Peguei um pouquinho De energia Bom Eu preciso coletar Essas energias Então A outra coisa Que eu quero fazer É o seguinte Eu quero Dar upgrade Logo pra aqui Primeiro tem que ser Por dark Mera É um desse Aí eu vou Pra cá E quando eu for Pra esse daqui É a red mera Que eu preciso De mais três Dessa aqui E eu vou logo Transformar ele aqui Em mark Nossa senhora Eu vou gastar Muita coisa agora Eu vou precisar De muita dark mera Muita dark mera Peraí Vamos lá Não sei nem se isso Vai ser suficiente Ainda aqui Porque pra eu fazer Esse daqui Eu preciso De três dark mera E um Quatro dark mera E eu tenho Aqui duas Então eu preciso De mais duas dark mera Beleza Vamos lá Certo E uma dessas Uma dessas fica E três Vão virar Red mera Pensa na coisinha cara Pronto Olha só Pra ir E se eu for Fazer No outro Eu vou fazer O outro também merece Caraca Chega da pena De fazer isso Sério Eu preciso De mais um ainda Não é isso Mesmo sistema Não é É Preciso de mais uma Adeus diamantes Tem que minerar Muito Vamos lá Mais uma Não Mais duas Preciso de mais duas Vocês mais Seis diamantes Nossa senhora Menino O negócio Tá tenso aqui Mas eu preciso É Vamos fazer isso É bom galera É bom Acreditem Vai ajudar bastante Vamos lá Beleza Ah não Peraí Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Era só mais uma Era só mais uma Tem problema não Fica de De reserva Tá Então agora Eu preciso de obsidian Aqui Obsidian Eu preciso São cinco Acho que é isso aqui E de glowstone Certo Vamos fazer aqui Primeiramente Deixa eu pegar aqui O O bichinho Ah Ele está acabando aí Deixa ele acabar Já volto pessoal Galera Já peguei aqui O 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 E De novo Ele volta Aqui Para Queima Aí É muito mais rápido Tá vendo Agora aqui O seguinte Eu vou ter Esses carvões Certo Certo Vem cá Agora eu preciso de glowstone São cinco Cinco Dez Então são vinte Aqui São vinte Vou pegar trinta e dois Por enquanto Caraca Só fiz oito Com trinta e dois Claro né Animalzinho Então vamos lá São cinco Cinco Dez Então mais duas Pronto Só isso Deixa eu guardar isso aqui Pronto E agora Vamos fazer aqui Ah caraca Não Que Tá certa Bom Calma Certo Falta um Dois Três Quatro Quatro Vezes Quatro Dezesseis Pronto Agora Certo 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 E certo Pronto Isso aqui vai ser um pouquinho mais rápido Já evolui logo para o Mark 3 Mark 3 Deixa eu dar meu target aqui né Meu target é esse Eu espero que seja também A questão de velocidade Que não seja só O tamanho dos slots Que eu tenho feito esse upgrade Sério Deixa ele aí Produzindo Pera aí Atenção Pronto Beleza Deixei ele produzindo aí Eu acho que eu posso Putar mais um Mais uma glowstone Talvez atrás Sabia Acho que eu vou fazer isso Pera aí Certo Eu quero uma Cover Beleza Beleza Certo Ai rapaz Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer Oi Slime do inferno Agora é tu também Toma No Kengo Beleza Aí E aí Pronto Não sei se tem um boost Eu posso estar também embaixo dele Sabia Acho que eu vou fazer isso Não 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 vou usar você não Vou usar você Super Hitted Beleza Aí Aqui Agora eu pego Mais quatro Bom que ficou Uma iluminaçãozinha lá Aí Vamos ver aqui Acho que ficou um pouco mais rápido Agora E não sei se aqui em cima Isso ajudou alguma coisa Galera Sério Bom tem um boost aqui Que eu vou mandar ela pro saco Pronto pessoal É Pra esse episódio Eu acho que a gente Adiantou o que a gente pôde Deixa ela aí Ah Já ficou longuinho Mas vamos dar uma Vamos dar uma olhada lá Como é que tá Que aí Pelo menos já pode Sei lá Chegar perto aí De Ih caraca Beleza Conseguimos 15 Então eu vou pegar lá Mas Safado Esses creepers Velho Tava me tocanhando E tem outro aqui Bom Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ai 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 Entra aí Ui Entra aí Deixa eu pegar aqui mais dele Derivado de abelha Cadê os própolis Vou fazer mais Pera aí Eu preciso de 9 9 vezes 3 27 Já tenho 17 Faltam 10 Então pera aí Não vou arriscar não Vou fazer 10 aqui E ver se desses 10 Nascem Os 10 que eu quero Na verdade Beleza Deixei ele trabalhando Enquanto a gente Também aqui Eu não tenho mais Espaço Para abelha Eu vou ter que começar A me desfazer De abelha Sabia Na verdade Eu preciso melhorar Minhas abelhas Porque Está tenso aqui Não estou fazendo Muita coisa de abelha Não né galera Eu sei Por enquanto Vai ficar solto Aí Vou deixar aqui Por enquanto Opa Beleza Não Deixa eu botar aqui Para a gente ir lá embaixo Então Esse episódio ficou grandinho Pessoal Mas você não gosta né String Ah Não mistura não Vocês tinham que ser Por que está aqui não Esse própolis aqui Eu vou botar para lá Própolis é uma coisa boa Também A gente vai usar para várias coisas O própolis Sabiam Beleza Deixa eu ir aqui agora Fazer aqui embaixo Pronto 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 Agora é só ligar aqui E aqui Deixa eu ir fazendo Que a gente já volta Pessoal Galera Já fiz aqui O silk Tá Aqui já peguei um Mas eu preciso de São 3, 3, 6 e 1, 9 Então não vai dar de jeito nenhum Então é isso aí pessoal Beleza Vamos Opa Mais uma Ter esse óculos de maroto E ficar com o silk na minha mão Galera Então é isso aí Queria mais uma vez Dar um obrigado a vocês Como sempre falo E já falei Que eu não vou cansar de dizer nunca Obrigado pelo apoio Que vocês estão dando para a gente Aqui na série no canal Dizer a vocês Que eu vou procurar Eu estou pesquisando Muito mais coisas aí Para a gente utilizar Aqui no nosso Nas nossas construções Estou me inspirando aí na galera Que eu acompanho Que vocês sabem Que é o José Rob Jr E o Daryl Twain E tem outras pessoas Que estão comentando comigo aí Pedindo para mim olhar os vídeos deles Eu estou olhando pessoal Estou ficando antenado Inclusive tem um cara Que veio para eu olhar Uma coleta de lava Que ele fez no Nether Que ele vai postar Mas eu vi um vídeo Que ele já tinha feito E só lembrando pessoal O Nether não fica carregado Juntamente com o mundo não Nenhum desses mundos fica Então não adianta Botar teleporteta Nem anchor Nem chunk loader Nem nada Que não vai carregar Saiu do Nether O Nether para de funcionar Então para eu produzir Lava no Nether Que eu vou fazer agora Eu tenho que ficar lá Esperando ele coletar e fazer Aí sim Vai funcionar O baú do Ender Cross Dimensions Mas quando você vai lá Ele para de produzir lá Tá certo? Bom pessoal É isso aí Quem não está inscrito no canal É só se inscrever em cima No botãozinho do TMG Que tem a CETI apontando Para ficar antenado Com as coisas do canal Dom Calado MCZ O canal do Caladinho aqui Tá certo pessoal? E quem quiser ajudar A divulgar no vídeo E o canal do Calado Ajuda aí com o like E com o favorito O joinha e o favorito Que é a dupla dinâmica do YouTube E comenta com a gente Para a gente interagir sempre Porque as dicas de vocês É o mais época dos épocos Que tem nesses vídeos Para mim Tá certo pessoal? Então é isso aí galera Um abração Falei muito rápido Fui Eita Agora deu Fui